Então hoje vamos falar sobre como ganhar mais diamantes aí na sua conta no evento que pra quem viu aí o último evento dessa temática que tivemos desse evento aqui ó que é a promessa cara tá dando mais diamante diariamente nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ganhar mais diamante diariamente e também compartilhar com vocês o Bantriplo não foi avisado pela GT e tá rolando sim Bantriplo ontem eu fiz a live o Bantriplo tá rolando a partir do Imortal desde que você é em frente Imortal para Imortal pode rolar aí Bantriplo provavelmente lendário é sempre Bantriplo aí e vou mostrar agora pra vocês Bem-vindos Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo canal do Nenksan que seria Awakening Então bora lá conferir essas novidades de hoje desta quinta-feira Inclusive eu tô gravando um vídeo aqui em 9h56 vamos ver se sai alguma novidade aí no Face também do Sanxia Cox às 10h eu estou aqui na live do Dekel tá ele faz live lá na Twitch então se você não conhece ele dá uma conferida lá ele normalmente tá lá na perda da tarde às vezes ele estende lá por depois das 16h quando eu faço live eu fico normalmente de tarde de 2h às 4h né então fora de horários aí de DG você pode encontrar ele lá também aqui ele vai apresentar o Bantriplo primeiro começa com o Bantriplo tá cara isso aí é muito top velho eu tava muito hypado com esse tipo de banimento daqui a pouco vai ser nossa senhora é bom esperar o tempo aí aí ó três banidos olha isso daqui gente olha isso daqui o que que muda aí com o banimento triplo com banimento triplo teremos muito mais variedade de testes de comps por exemplo obviamente quem chega no imortal já tem aí uma grande quantidade pelo menos a maioria vai ter uma grande quantidade de personagens então Bantriplo não vai afetar tanto assim creio eu são a talvez os jogadores começaram a chegar lá que investiram em poucos personagens mas no geral hoje em dia quem chega no imortal tem uma conta bem investida e tipo o o lance é a variedade de comps vai aumentar bastante tchau lá build de sangramento não roda build de gelo não roda build de triângulo de ouro né do cano não roda porque é difícil cara vai começar a rodar vai a vantagem do Bantriplo agora né que vai ser seis banida aí lembrando que é até seis é porque se os aos repetidos né não contabiliza lá por exemplo eu banei Thanatos é Juni e também o Xun MM o inimigo banei o Thanatos banei o Acomandante o Orfeu nós dois banimos Thanatos então vai ser cinco banidos tá então fica ligado nisso aí também é até sim desde que cada um bane personagens diferentes bane repetido fica com mais um aí para eles escolherem no caso a variedade vai aumentar demais eu gosto disso porque a gente vai ter possibilidade de jogar com mais personagens off meta no game e também é tem algum personagem tipo a ele é muito ruim de se jogar porque tem 500 calter dele no metro por exemplo a própria build de sangramento a próprio milo por exemplo o milho é muito ruim para jogar contra Chiril divino contra Orfeu até mesmo contratar Nato se você não tiver um chão divino aí então ah eu quero fazer uma build de milo divino você bane aí a galera que vai praquecer ele eu quero fazer um time de de sangramento hoje eu quero jogar de sangramento é muito ruim eu testei sangramento né é contra o Orfeu eu já bano o Thanatos mas contra o Orfeu eu tava regaçando muito principalmente que eles Orfeu bufado com Doku né então ainda mais que eu não uso exclamação de Atena por falta de upskill então eu não uso o o sapuri atualmente pelo menos eu tô usando só quando a galera vai lá bane o Orfeu porque o bano o Thanatos é comandante de Pandora e aí dá para brincar com o choro então acho que isso vai ser da hora porque vai dar mais possibilidades a gente querer com é jogar com alguns personagens quando chegar um metro de gelo que sim vai é provavelmente o camus vai virar meta ele tá bem utilizado lá no servidor chinês eu tentei fazer a live no ontem né procurando calma divino mas no meu servidor não tinha luta ficava tipo assim 10 minutos para ter luta eu fiz uma hora de live encontrei umas seis lutas duas com camus e ainda travou ao blustex mas enfim aí no caso a o camus o formação controle tá quebrando a minha conta banhe lá o camus divino por exemplo e por aí vai eu acho super super válido esse ban triplo por ter a maior uma variedade de comps aí né e vai ter menos time câncer né igual atualmente nós temos o fio em todo canto cara você tá cansado de o fio banho fio e monta um outro time saca então eu gostei para caramba eu tô no pelo menos 10 horas e não postaram nada vamos aqui então conferir como faz para ter mais esses eventos tá ó vamos conferir agora como ganhar mais diamantes aqui ó passei a invocação do zodíaco como disse ontem no vídeo é só você que eu já fiz a minha invocação da gema avançado né a gema exclamação de atena beleza você vai aqui na festa do castelo vai em a promessa entra o meu aqui já tá 100% porém antigamente não dava para entrar agora você consegue entrar você vai aqui ó luta eu já já fiz a minha luta diária aqui ó você pode uma vez ó o inferno deixa eu ver se dá para comprar mais tentativas e a área dá para comprar mais tentativas nossa senhora então vai dar para comprar muito mais diamante galera saca só eu gastei 50 diamantes e para fazer isso daqui eu vou gastar 50 diamantes vamos ver aqui as recompensas alguém 10 flores e 10 refinas tem que verificar se vale a pena 20 diamantes para pegar aquelas 10 flores e 10 refinas eu acredito que vale sim viu e dá para comprar três vezes cara e vamos contabilizar quantos diamantes nós conseguimos aqui então nesse vídeo deixa eu fazer tudo aqui então vamos lá conseguir 100 diamantes e mais um tesouro do santuário pois aqui vale a pena repetir ou mais aqui vai gastar 100 diamantes né para pegar mais um tesouro do santuário e bora lá bom então esse aqui vale a pena repetir uma vez você vai gastar 100 diamantes né para jogar mais uma vez ganhar 20 flores mais um tesouro do santuário ó o tesouro do santuário é essa recompensa aqui ó vamos abrir uma vez para ver o que que eu vou ganhar com uma vez e vai fazer o tesouro do santuário aqui né será que é esse baú aqui ó só um veio isso tudo e os dois fragmentos raríssimo aqui pacote de tosqueira esse aqui eu vou mais um né 180 não sei se vai valer a pena não talvez valeria mas vou mais um conferir no tesouro do santuário é isso mesmo fragmento de livra de habilidades astral gemas astral fragmento supremo né que o baú é esse mesmo esses dois baús que eu abri é desse daqui ó desse evento o tesouro do santuário bacana aqui né talvez você pode arriscar para ir até a terceira vez tá você pode comprar até três vezes em cada um vamos ver aqui o tanto que vai valer a pena esse daqui a beleza que eu consegui 50 diamantes né então já deu bem menos esse daqui a segunda rodada dele também é 50 diamantes então rola de fazer né porque 50 por 50 então mais uma eu fecho aqui praticamente ganha flores refino de graça né e vamos para a última opção né lembrando que você gasta vigor aqui ó já vou gastar mais vigor aqui por exemplo né porque esse aqui gasta mais 100 diamantes e mais um tesouro do santuário ou seja aqui deve ser 100 diamantes também para repetir tá pegando essa vibe aqui tá vamos aqui em luta lá 100 diamantes para repetir eu acho que vale a pena repetir duas aqui pelo tesouro do santuário eu acho que 30 diamantes vale o baú ou a gente vai ganhar aí pelo que pelo que tô vendo se você não repetir nenhuma vez você vai ganhar 300 diamantes de graça mais dois tesouro do santuário mais 20 refinos e mais 20 20 40 flores alguma coisa assim então cara é tá da hora tá da hora aí você avalia se vale a pena repetir mais ou não mas repetir pelo menos uma vez todos valem né já que você vai ganhar um tesouro do santuário a mais vai ganhar refino então cara você compensa estão bem bem interessante e é diário isso daqui né eles deram uma nefada porque na última vez tava ganhando 16 gemas por dia né tava até demais mas agora tá super de boa não tá tão desbalanceado assim e pelo que eu tô vendo aqui esse evento ele vai até dia 14 que volta um dia antes aproveita esse evento aí para você aumentar ainda mais as suas recompensas a promessa cara evento show e em breve vamos ter novas recompensas de ar eu espero né que isso aqui deve ser cancelado talvez mas aproveita aí galera só isso aqui vai dar mais de mil diamantes essa semana fechou se você já sabia dessa dica deixe nos comentários você não estava fazendo deixe nos comentários também e o que que você achou aí do ban triplo você ficou hypado você chegou no imortal para pegar o ban triplo e tá gostando você não está no imortal igual eu tenho mas tá bem interessado em jogar com ban triplo comente aí que eu gostaria de saber a opinião de vocês para mais vídeos estão ligados vai ter alguns indicados nos cards isso aí na tela valeu e fui e aí e aí e aí e aí